Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de Seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade da sepultura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Em compaixão dos que eu temei Bendize, ó minha alma, ao Senhor Pois Ele é bondoso e compassivo Amém